Fala aí pessoal, eu tô fazendo esse vídeo aqui rapidão pra avisar pra vocês e pra vocês me mandarem desafios Passe qualquer desafio galera, eu vou fazer tudo, pode criar qualquer desafio Não, sei pelado na rua, sei não Não, mas pode ser qualquer coisa, sei correr na rua aí, sei lá Então fala aí, qualquer desafio Menor de pular de prédio também, né? Porra, aqui não tem prédio não, nem colega Aqui é sobrado no máximo, uma coisa mais alta do que é sobrado O posto, né? Não, mas não dei qualquer desafio que eu vou cumprir, então Pagou é hardcore, meu, pagou é doido, meu, pagou é doido Pagou é doido, então isso aí, falou